Quinta-feira, Bruno de Carvalho, no Jornal das Oito. Uma entrevista exclusiva de Judite Sousa. A demissão de Marco Silva. A contratação de Jorge Jesus. A expulsão de antigos dirigentes leoninos. O presidente do Sporting vem à TVI falar sobre o seu projeto para os Leões e responde a todas as críticas. Bruno de Carvalho. Quinta-feira, no Jornal das Oito. Jornal das Oito.